A presidente Dilma Rousseff chega daqui a pouco em Belo Horizonte. Ela participa de um seminário no Expo Minas. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje à tarde o título cidadão honorário de Minas Gerais. Grevistas do Tribunal de Justiça ocuparam a Praça da Assembleia. Segurança cercaram o local para que o ex-presidente Lula pudesse chegar ao plenário onde seria homenageado. Luiz Inácio Lula da Silva entrou sem falar com os jornalistas. No plenário foi recebido de pé pelos convidados. O título de cidadão honorário de Minas Gerais foi uma proposta do deputado Rogério Correia, aprovada pela Assembleia. Lula recebeu a placa de cidadão honorário de baixo de aplausos e disposto boas recordações das andanças por Minas. Em 1979, eu fui a Lula para atender a um chamado dos trabalhadores da Constituição Vizinho que haviam refragado o consumidor conhecido como greve de pedreiros. Uma greve, na verdade, organizada pelos pós-trabalhadores, sem o apoio da direção do seu sindicato e que pegou de surpresa a população e a autoridade.